Bom dia, amigos! Eu vou tocar pra vocês Eu Venho Te Adorar. Eu venho te adorar Meu pai, meu criador Eu venho me entregar Meu pai, meu criador Eu venho Te Adorar Jesus, meu salvador Eu venho me entregar Jesus, meu salvador Eu venho Te Adorar Espírito de amor Eu venho me entregar Espírito de amor Eu venho Te Adorar Brindade, Deus, amor Eu venho me entregar Brindade, Deus, amor Um abençoado domingo pra todos vocês Que a paz do Senhor Jesus, ó Esteja aí no coração de cada um Que vai ouvir essa música Adorar a Deus Em Espírito E em verdade E sabendo que Deus é maior Do que nossos problemas Então, um abençoado domingo Pra todos vocês Fiquem com Deus E sabendo que Deus Amém